Fala aí meus queridos, deixa eu compartilhar com vocês aqui, vou fazer um react desse tutorial que é do canal do Twinmotion Onde ele mostra o ambiente, no caso aqui como se fosse um museu, mas eu acho muito louco Poxa vida, a galeria de arte aí, não só pela qualidade, mas porque ele mostra na prática, nesse tutorial O mesmo projeto rodando em tablet, como realidade aumentada Ele mostra o tour virtual, rodando no computador, e ele mostra também, sabe o que, esse projeto é em nuvem Nuvem é o seguinte, tem um servidor de nuvem no Twinmotion, que você sobe, subiu, acabou Só manda o link para o seu cliente, ele vai conseguir rodar o projeto, seja no tablet, no smartphone Ou, sei lá, no notebook, no navegador, qualquer aí que seja a plataforma Isso é muito legal, aí vem a pergunta, você já mostrou isso no canal? Já, já mostrei na prática, é só acessar o link aqui da playlist que tem mais de 200 aulas Mas eu gosto isso em uma única aula, exatamente, vou até deixar o link aqui para facilitar a vida de vocês Onde eu mostro isso, como colocar o projeto em nuvem no Twinmotion E esse serviço é gratuito, tá? E o que é legal, que grande diferença, né, que torna tudo isso prático Gente, dá para você criar tuba e-mails, criar menus, sem saber, não precisa programar nada É coisa assim de 5 minutos no máximo, você cria o projeto, você traz o seu projeto do Max, do SketchUp, do Revit, do ArchiCAD, qualquer outra tecnologia Traz para o Twinmotion, no Twinmotion, você faz as modificações que você achar pertinentes, materiais, substâncias Você tanto pode criar a animação de um tour virtual, quanto você pode deixar ele em work-through Na verdade, work-free, ou seja, livre para poder passear, para a pessoa se movimentar com as teclas do teclado Ou do mouse e tal, ou qualquer outro dispositivo com matéria realidade virtual O Twinmotion, ele é nativo para realidade virtual Não importa se você tem o Oculus Quest 2, HTC Vive, Rift, inclusive eu já mostrei isso aqui Porque tem um curso premium, na verdade, um curso gratuito de 200 aulas aqui abaixo É só você acessar Nesse curso, cada aula eu mostro uma técnica diferente Óbvio, como a gente foi o primeiro no Brasil a começar Nessa playlist, eu começo na versão 2019 Só que se você for progressivamente andando pela playlist Você vai ver que vai para a versão 20, 20, 21 Porque o Twinmotion recebe atualizações quase que mensais 20, 21, 2, 3, 20, 22 Então se você quer pegar as aulas mais recentes Vai lá para o finzinho da playlist, tá? Pega tipo as 5 ou 10 últimas aulas, tá? Isso que você está vendo de fundo, eu já mostrei na prática aqui no canal Que é o quê? Ele está criando tubo e-mails, ou seja, através de diferentes cenas Porque você tem um ambiente grande, correto? Através de diferentes partes desse ambiente Você cria menus, esses pictogramas, esses tubo e-mails aqui do meu lado Onde você, ó, ó, esse daqui do ladinho Onde você clicou, você navega no ambiente Você vai para aquela parte do ambiente Você começa a navegar a partir daquela parte do ambiente E ele cria o executável Isso é que é legal Então, de repente, você quer Você não precisa ter o Twinmotion instalado De repente, você cria o executável desse projeto Com esses menuzinhos aqui Esses três menuzinhos aqui do lado, tá, ó Aí o que acontece, ó Opa, deixa eu subir aqui, ó Esse menuzinho aqui no rodapé do lado E aí você, por exemplo, gravou o executável E colocou no seu notebook Aí vai lá, faz a apresentação para o cliente numa boa Ué, eu já não quero gravar o executável e colocar no notebook Eu quero, sei lá Eu quero mandar só o link para o cara justamente fazer isso Que você está vendo aí de fundo Que é o quê? Navegação, tudo bem Você consegue publicar para a nuvem Vai rodar no servidor de alta performance É um servidor que é um servidor justamente para a gráfica Com placa RTX E é da Epic, tá E é gratuito, tá Esse serviço Diferente de alguns outros programas que cobram por tudo, né O fato é o seguinte Se você não quer levar no executável no notebook Manda para a nuvem Mandou para a nuvem Aí só manda o link Exatamente Você pode ter vários projetos na nuvem Cada projeto vai ter um link diferente Você manda o link para o seu cliente Perfeito? E aí o cliente pega e, poxa vida Navega Inclusive ele pode conseguir navegar para qualquer navegador Seja de dispositivos como o mobile, né Smartphone, tablet e computadores E independe do sistema Vai rodar no Linux Vai rodar no MacOS Vai rodar no Windows Ou seja, é muito É muito jogo É muito, assim É show de bola Mas segue o pai Aí quando vem a pergunta Pô, tuas de legal E o Twinmotion, o que eu consigo fazer nele? Cara, não é só um ambiente navegável Que você vai conseguir abrir porta e fechar Não Você consegue praticamente Você tem um simulador de ambientes em nível moderado, tá Em nível avançado Aí tem que ir para o Real Engine Ah, não sabe disso não Ah, o Real trabalha integrado com o Twinmotion Com um clique só Você pode mudar todo esse projeto Para o Real Engine Se você quiser Ah, você já mostrou isso no canal? Já Levou um segundo só Em um segundo você consegue mandar exatamente o projeto do jeito que está para o Real Ele vai exatamente desse jeito E lá no Real Como o sistema de renderização da Unreal É bem superior na versão 5 Tipo o Lumen Ah, amigo Aí a coisa vai para outro nível Para outro patamar, tá Mas isso aqui que você está vendo É 100% Twinmotion, tá E o que é legal e interessante de fazer Você consegue fazer animação de elementos de cena Objetos, iluminação, câmera Isso eu estou falando do Twinmotion, tá Então você consegue Que é aquilo que eu falei Você tem uma simulação moderada Você consegue colocar pessoas andando Dá para eu encher esse lugar aí Que você está vendo De pessoas caracterizadas com diferentes figurinos Andando, subindo escada E eu consigo colocar 100, 200, 300 pessoas Quantas pessoas eu quiser Tá, e vai rodar em nuvem Então eu não estou preocupado com performance de computador Eu consigo, se for uma externa Eu consigo colocar veículos Ah, é, dois, legal Mas tudo isso que você está falando Você já mostrou Já mostrei Não só no curso gratuito de 200 aulas Mas eu também já mostrei isso No curso Premium A diferença do Premium para o gratuito É que o Premium Além de você ter direito a atualizações mensais Você tem direito E é vitalício, tá Você tem direito a suporte Com videochamada Com comigo e com outros professores Também Que todos trabalhamos na área Pois a Camarion tem sua divisão De maquete eletrônica E simuladores de elementos Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando Do que a gente faz Mas na prática A gente faz não só maquete eletrônica Mas simulação de elementos De ambientes Ok Então só para deixar claro Isso que você está vendo Que a pessoa está acessando aí Ela está acessando o mesmo O projeto em nuvem Então não precisa nem ter um smartphone de ponta Olha que legal Mantenha coragem Porque está rodando um servidor Tá E ó Tem um menuzinho Olha como fica bonitinho Dá só uma olhada Quer dizer É muito jogo Você mostrar o seu projeto Para o seu cliente E você Sem precisar se deslocar Para o seu cliente Porque aí você Liga a videochamada Ah Liga a videochamada Você O cliente está acessando Está navegando Né Ele está verificando aqui Poxa que legal Esse aqui eu quero que mude Esse aqui ficou bom Esse aqui eu acho que não está legal Enfim E ele está lá Ao vivo Via videochamada com você Batendo tete a tete Entendeu Isso daí Gente Dá um ganho muito grande Você consegue Inclusive prospectar clientes Fora da sua cidade Do seu estado E do país Com a gente Isso acontece já faz anos Entendeu Principalmente durante esse período Pandêmico aí Muitos clientes que nos procuraram São clientes que não são nem de São Paulo São clientes que alguns São até de fora do Brasil Entendeu Então o que acontece Para você Que é profissional de área Você já não está mais preso Aquele aquário pequeno A sua cidade Aqueles clientes que De repente nem são tão legais Né Querem pagar pouco Querem tudo rápido Com alto Isso que você está vendo aí de fundo É o projeto Subindo Projeto para nuvem É um clique só E é rápido Claro Só depende da conexão Da sua internet Né Mas o fato é que é rápido Tu saiu um monte de projeto Em nuvem Entendeu Então assim Trabalhar com projetos em nuvem No Twinmotion É prático E assim Que nem eu falei O legal Está aí escrito Você pode ver No canto superior esquerdo Twinmotion cloud Ou seja O servidor de nuvem Do Twinmotion O que é interessante Frisar gente É que com isso Você pode prospectar Existem redes profissionais Como o Liquidin Onde você pode prospectar Você pode publicar Os seus projetos Postar vídeo Postar imagem O Instagram também É uma ótima ferramenta Para você conseguir Novos clientes Entendeu E aí você não fica mais preso Aquele seu aquário pequeno De pessoas que Resumindo Não valorizam o seu trabalho Porque a gente está falando Disso De valorizar A partir do momento Que você É profissional frustrado É aquele profissional Que ganha A quem Daquilo que ele merece Então o que acontece Você consegue prospectar Novos clientes Tem novas dimensões Hoje é comum Gente Eu vou dizer sincero Com vocês Hoje A visão dos clientes Ele Ele não se pende mais A um único fornecedor Se ele achar Que aquele fornecedor Não está legal Ele vai Acessa a internet Muitas vezes Ele nem está procurando Um fornecedor Mas ele vê uma coisa Que chama a atenção dele Na internet E sabe o que ele faz? Por exemplo Ele vê um trabalho Como esse aqui de fundo Rodando no vídeo Ele vai lá e verifica Por exemplo Seja pelo Instagram Ou pelo LinkedIn Ou pelo YouTube Ele vai e verifica Nossa Ficou muito bom esse projeto Nossa Esse projeto roda em nuvem Ele roda em tablet Smartphone Em dispositivos Em computadores Roda em tudo Nossa Deixa eu ver quem fez esse projeto Ou seja Chamou a atenção Ele só vai clicar lá Já vai ter as redes sociais Do profissional Ou do estúdio Ou da empresa Que fez aquele projeto E aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato Vai mudar um zap Vai mudar um e-mail E aí a pessoa vai falar E aí pronto Já era Entendeu? Então assim Se você não for inovador Se você não mostrar algo diferente Fica tranquilo Que o teu concorrente vai mostrar Agora se você tiver antenado Com o que De última geração Está sendo lançado Eu não estou só falando Em termos de maquete Eu estou aqui falando Especificamente Sobre o Twinmotion Com certeza Não só você vai conseguir prospectar Novos clientes Dentro da localização Que você trabalha Mas fora também Ou seja Se você atende a clientela De uma cidade Você vai começar A ter projeção Estado Brasil Até fora E aí hoje É tão fácil Gente Eu vou ser sabe Para vocês Hoje Qualquer um Em qualquer parte Do planeta Ele Ah Esse projeto Inclusive aqui Do museu Gente Além desse De outros Em nuvem Tem no link O link oficial Do Twinmotion E dá para você navegar Que nem vocês estão vendo Aqui De fundo Então isso é legal Vou deixar o link Aqui também Do site oficial Do Twinmotion E é navegável Não só Que nem vocês estão vendo Isso não é imagem É ambiente 3D Não é aquela imagem De 360 graus Que se usava Muito tempo atrás Só para te atualizar Ou seja Isso daqui Gente Ou seja Morreu aquele lance De imagens Em 360 graus Que você navega O que se usa Realmente É um ambiente real Então aquelas Panorâmicas Fotográficas Acabou Agora é ambiente mesmo Interativo Navegável E com simulação Simulação Para trocar Mobiliário Texturas de ambiente Piso azulejo Porcelanato Assoalho Etc E tal E em tempo real Mudou Tudo mudou A gente mudou Para melhor Porque não só Você ganha Em termos de qualidade E solução Porque acaba Se tornando uma solução Tá Além de inovar E o principal Prospecção De novos clientes Não só No seu pequeno aquário Mas no aquário maior Onde os tubarões Também nadam Nesse aquário maior Você não vai ter sardinha Nem peixe Para pescar Você vai ter baleia Você vai ter clientes Grandes Que querem projetos Mais complexos Porém estão dispostos A pagar Muito mais E aí Que se faz diferença Gente Entra lá no nosso grupo No Zap E no Telegram Tem outros profissionais Como você Arquitetos Engenheiros Design de ambiente Urbanistas Decoradores E profissões correlatas Inclusive donos De escritório de arquitetura Eu estou deixando O link aqui abaixo Dos nossos grupos No Telegram E no WhatsApp Tá ok Vou fazer o nome Compartilhar Essa e outra dica Com você Aproveita e acesse Os cursos gratuitos De Tui Muxo Mais de 200 aulas E curso Premium Tá ok Até E aí